O Cristiano Ronaldo não conseguiu classificar a Juventus e ficou de fora da Liga dos Campeões mais uma vez. Aí muita gente acaba criticando ele, chamando de pipoqueiro e tals. Então decidi mostrar algumas vezes que ele decidiu em jogos muito importantes da Champions. Bora ver! Imundou! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar algumas vezes que o Cristiano Ronaldo decidiu na Liga dos Campeões. Parte 1 Pois é, são tantas vezes que eu vou ter que dividir em dois. Mas antes de vermos essas atuações incríveis do Cristiano Ronaldo, quero mostrar pra vocês um jogo de futebol de navegador que tô curtindo muito. O nome é Futebol Team Game. E ele é de graça, além de nem precisar baixar. Nele você cria seu jogador e pode personalizar com várias coisas. Além de escolher a posição que vai jogar e entrar num time pra disputar torneios. Existem vários times que tu pode entrar e se tornar o craque. E se liga, eu tenho uns créditos que me dão uma vantagem muito boa. Por exemplo, no nível que eu tô demora 15 segundos pra treinar. Então vou lá na loja e compro um assistente de treino. Que reduz esse tempo pra 5 segundos. Muito da hora. Com os créditos também pode comprar chave pra abrir pacotes e muito mais. E detalhe, todo mundo ali são pessoas reais. Ou seja, não tem nenhum bote. O que é muito legal. E eu mesmo criei meu time. O nome dele é Melhor Futebol Clube. Coloquei até uma logo. É um nome simples, mas eu gostei. Aí dá pra entrar numa liga pra disputar, aumentar seu estádio, fazer tática de formação e muito mais. Tanto estando num time quanto tendo seu próprio, são muitas possibilidades. Então te convido a conhecer o jogo de graça no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Bora começar o vídeo. Então vamos começar com uma atuação fantástica do Chris lá na temporada 2008 e 2009. Quando ainda usava a camisa do Manchester United. E essa era a última temporada dele com o time inglês. E como eram os atuais campeões da Champions, eles foram muito bem e chegaram até a semifinal encarando o Arsenal. Que era um adversário fortíssimo. Aí no jogo daí, o United ganhou por 1 a 0. Um placar pequeno que ainda deixava tudo aberto pra volta. E na casa do Arsenal, valendo vaga pra final, logo aos 8 minutos, o Cristiano dá uma assistência pra parque de sunga abriu o placar. Aí alguns minutos depois, o Ronaldo sofre uma falta bem longe da área. E ele mesmo vai pra cobrança. Mas olha a distância do gol. Qualquer jogador cruzaria daí. Mas não o CR7. Ele foi e deu um chutão. A bola viajou mais de 30 metros e bateu no fundo da rede. O goleirão não esperava e levou esse golaço de longe. O United já tava na final praticamente. Mas aí no segundo tempo, marcaram mais um. Num contra-ataque, o CR7 correu muito e meteu ela no fundo da rede. Dois gols e uma assistência dele. Uma atuação magistral. Depois o Arsenal diminuiu com um pênalti, mas não tinha mais como. O Cristiano Ronaldo destruiu. E o United tava na final da Champions de 2009. Mas infelizmente, naquela decisão acabaram perdendo pro Barcelona de Messi. Que viria a fazer uma rivalidade histórica nos anos seguintes. Agora a próxima atuação muito decisiva da lista. É uma que aconteceu anos depois. Em 2016. Quando já defendia o Real Madrid. E cara, pra Champions de 2015 e 2016, o Real vinha muito forte. Era aquele time que viria a fazer história ganhando três Champions seguidas, tá ligado? E o Zidane entrou no Real como treinador nessa temporada 2015 e 2016. Então iam lutar pelo título mesmo. Mas quando chegou nas quartas de final dessa edição de 2016. Tudo parecia estar indo por água abaixo. Porque nas quartas enfrentaram o Wolfsburg da Alemanha. E na ida tomaram 2 a 0. Pois é. Uma zebra total. Esse Wolfsburg era até forte. Com Schurli, Draxer, Luiz Gustavo e tals. Mas ganhar do Madrid assim era algo impressionante. E o Real nesse jogo foi muito mal nas finalizações. Teve várias, mas certas no gol foram só 3. Imagina. Aí pra partida da volta ficou essa missão muito difícil de fazer vários gols. Então começaram a partida no Bernabéu a milhão. Logo aos 15 do primeiro tempo, Carvajal cruza rasteiro. E a bola vai indo até os pés de Cristiano. Que marca e já pega a bola pra recomeçar o jogo. E ninguém imaginava que o próximo gol sairia tão rápido. Mano, um minuto e meio depois no escanteio. O Chris consegue dar um cabeceio perfeito e empatou o placar agregado. Demorou menos de 20 minutos de jogo pra ele acabar com a vantagem construída pelo Wolfsburg. Mas faltava unzinho pra sacramentar a classificação. Então o jogo foi indo. Sem acontecer mais gols. Até que chegou aos 31 do segundo tempo. Muitos achavam que ela ia acabar indo pra prorrogação. Mas o Cristiano teve a oportunidade de cobrar uma falta na posição preferida dele. Dali o cara é mortal. Então ele bateu. A bola passou no meio da barreira e caiu no fundo da rede. Sacramentando o hat-trick. E classificação pra semifinal da Champions de 2016. Que jogão. E mano, se liga. Ela passou pelo único espaço possível na barreira. Quando o cara tá no dia dele, não tem jeito, né? Depois o Real foi indo e terminou levando o título. Com o Cristiano ganhando a bola de ouro também. Merecido. E como se isso tudo não fosse o suficiente. No ano seguinte, ele foi mais decisivo ainda. Em 2017, o Real Madrid já era o atual campeão. E passou pelas oitavas com uma vitória zasta por 6x2 contra o Napoli. E na próxima fase do mata-mata, pegou um dos candidatos mais fortes ao título. Bayern de Munique. Mano, pra tu ter uma noção. O Real passou pelo Napoli por 6x2, né? Bastante coisa. Mas o Bayern passou pelo Arsenal por sabe quanto? 10x2 no agregado. Imagina, 5 gols na ida e 5 na volta. Uma máquina. Então, né? Era um adversário muito difícil de passar. Aí eles foram pro jogo da ida lá na Alianza Arena. Estádio cheio. E aos 25 do primeiro tempo, no escanteio, Vidal abre o placar para os alemães. 1x0. Saíram na frente. Depois, o próprio Vidal perdeu um pênalti. Por muito pouco no fase 1 segundo. Então, o primeiro tempo acabou assim. Com uma vitória parcial do Bayern por 1x0. Mas no intervalo, o CR7, sei lá, deve ter tomado um monte de Red Bull e ficou com sangue no zóio. Porque aos 2 minutos do segundo tempo, Carvajal Cruze e Cristiano Ronaldo dá um chute de perna direita sem chance pro Neuer. 1x1. Um gol fora de casa já estava garantido. E no passar do segundo tempo, o Real deu muitos outros perigos pro Neuer, que cada vez fazia defesas mais difíceis. Mas só um jogador do Real conseguiria fazer gol nele. Aos 32 do segundo tempo, Asensio cruza pra área e Cristiano Ronaldo mete o pé na bola. E ela passa no meio das pernas do goleirão pra fazer o segundo. 2x1. Então a partida terminou com esse placar e o Real arrancava uma vitória gigantesca na Alemanha. Graças às ações decisivas do CR7. Sem ele, teria um perdido, tá ligado? Mas se essa atuação no jogo da ida impressionou, só espera pra ver o que o cara ia fazer na volta. Lá no Santiago Bernabéu, o Bayern não baixou a cabeça e foi com tudo buscar a virada. Mas o primeiro gol da partida de volta só aconteceu no segundo tempo, com Lewandowski de pênalti. Bayern saiu na frente. Aí o Cristiano apareceu aos 31 minutos da segunda etapa e faz de cabeça. O agregado agora estava 3x2. Mas o que parecia se encaminhar pra uma vitória espanhola? Sérgio Ramos faz uma lambança e mete um gol contra. Pois é, agora o placar agregado estava empatado em 3x3. E no tempo normal não teve mais gols. Então ela foi pra prorrogação. Tenso. Mas em situações assim, o CR7 não se intimida. Então quando o primeiro tempo da prorrogação estava terminando, Sérgio Ramos cruza pra área, Cristiano domina e bate de pé esquerdo, pra botar o Real na frente de novo. Agregado 4x3. E o Madrid não parou de atacar, mesmo vencendo. No segundo tempo da prorrogação, o Marcelo faz uma jogadaça passando por todo mundo. E na hora de finalizar, deu um toquinho pro lado pro Cristiano meter o hat-trick. Três gols dele. Mano, até ali, naquele confronto, o Real vencia por 5x3 no agregado. E todos os cinco gols foram do CR7. Imagina. Meteu dois gols na ida e três na volta contra um dos melhores times do mundo. E contra um dos melhores goleiros da história, que é o Neuer. O cara realmente não tem comparação. Aí o Real ainda fez mais um com o Asensio. Terminando o jogo 4x2. E o agregado 6x3. Só pra comparação, se a gente tirar os gols do CR7, o placar ficaria 3x1 pro Bayern. Mas terminou 6x3 pro Madrid. E depois, naquela edição de 2017, o Cristiano ainda fez muitos gols decisivos. Mas fica pra parte 2. E aí, se você puder escolher entre Messi e Cristiano Ronaldo no seu time, qual você escolheria? Comenta aí embaixo. E não se esqueça de conferir o Futebol Team Game. Tá no primeiro link da descrição e tá no comentário fixado. E se você quiser continuar assistindo meus vídeos, eu recomendo dar uma olhada nos últimos que eu postei. Se gostou desse, vai gostar dos outros também. Beleza? Valeu e tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!